Barcelona e Bayern de Munique. Para muitos, uma final antecipada. Para outros, apenas mais um grande espetáculo da UEFA Champions League. Para o Bayern de Munique, somente um jogo treino. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Souza, esse aqui é o meu canal. Lendo o jogo no canal, eu trago para vocês principais informações, principais resultados e as principais notícias do mundo do futebol. Então se você quer ficar bem ligado aí nesse assunto, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu trago vídeo aí todos os dias atualizadinho para vocês. Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e manda para os seus amigos não perderem nada. Tanto do massacre hoje do Bayern de Munique, quanto dos jogos ainda que vem nesse final de semana. Tá bom? Me segue aqui nas redes sociais para ficar por dentro de mais informações e para me dar uma ajuda. Que nós vamos para o vídeo de hoje e não tem como não começar falando de UEFA Champions League, tá bom? Hoje então, mais uma quarta de final de UEFA Champions League. A princípio, um jogaço entre dois timaços, né? No Estádio da Luz, estádio aí que pertence ao Benfica, Barcelona e Bayern de Munique. Duas grandes equipes que, claro, a gente via nessa temporada uma superioridade do Bayern de Munique. Porém, a gente sabe que o campeonato alemão não é mais fácil, mas é um pouco menos difícil do que o campeonato espanhol, né? É um pouco menos competitivo e realmente a gente esperava um jogo equilibrado. Não foi nada disso que aconteceu. O Bayern de Munique começou agressivo, indo para cima, atacando em massa. Como a gente viu aí, os bávoros a temporada inteira após o Flick ter assumido. E surtiu efeito. Com 10 minutos de jogo, os alemães já abriram o placar e fizeram 1 a 0. Mas, um lance depois, o Barcelona foi para cima. E numa bola cruzada para a área, o Alaba, que estava aí jogando de zagueiro, desviou e encobriu o Neuer sem chance nenhuma para o goleirão, né? Para muitos, uma grande prova de aquele jogo seria realmente espetacular. Porém, o que eu acredito é que o Barcelona apenas teve sorte naquele lance. Porque depois, o Bayern fez 2 a 1, fez o terceiro e ainda no primeiro tempo aumentou para 4 a 1, um passeio dos alemães. Tá bom? No segundo tempo, o Barcelona, do que você tinha, colocou o Griezmann em campo. Veio um pouco mais esperançoso, né? E até menos desorganizado no começo. Conseguiu um gol, um belo gol do Soares, né? Porém, foi apenas isso. Depois, o Barcelona se perdeu mais uma vez em campo. Levou o sexto gol e aí a coisa começou... Perdão, levou o quinto primeiramente, né? Levou o quinto gol e a coisa começou realmente a ficar feia demais. O Barcelona entregou a rapadura. Aí veio o sexto gol e, para fechar, o brasileiro Felipe Coutinho, que pertence ao Barcelona, fez dois gols aí no seu clube também. Ele joga na Bairro de Munique, né? Mas pertence ao Barcelona. Entrou no final e anotou dois gols final de partida. Dois para o Barcelona, oito para o Bayern de Munique. Mais um passeio histórico dos alemães. Que jogo do Bayern de Munique realmente se destacou, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Quanto o Barcelona realmente perdido. A coisa está feia para o Barcelona após a partida, o técnico Xetim já foi demitido. E o clima está ficando bem quente realmente para o time catalão. O Piquet deu uma entrevista no final do jogo, dizendo que chegaram no fundo do poço. Se ofereceu para sair do clube. Lionel Messi, a gente sabe que está para sair do Barcelona, não é nada confirmado. Mas realmente, se continuar do jeito que está, esta goleada vai ter grandes consequências para o clube catalão. Tá ok? Então é isso, o Bayern de Munique merecidamente, não só por esse jogo, mas por toda a temporada, está nas semifinais da UEFA Champions League, tá bom? Vai enfrentar o vencedor do jogo de amanhã, partida a 4 horas da tarde também, entre Manchester City e Lyon, tá bom? Manchester City, é claro, vem mais forte, na minha opinião tem um melhor elenco. Mas é Champions, meus amigos, não se pode duvidar de nada. Lembrando que o Lyon tirou a Juventus de Cristiano Ronaldo. Então, tem que ficar ligado que nesse jogo aí, Manchester City e Lyon, será aí que o Gabriel Jesus conseguirá chegar à semifinal? Aí teremos mais brasileiros na semifinal, né? Já temos aí o Neymar e o Marquinhos pelo Paris Saint-Germain. Aí hoje o Filipe Coutinho e o Thiago Alcântara, que querendo ou não é brasileiro também, né? E agora então, podendo chegar o Gabriel Jesus, porém, do outro lado, no Lyon também tem brasileiro, hein? Bruno Guimarães e no banco tem o Thiago Mendes ainda, hein? Vai ser realmente um jogo muito bom para fechar as quartas de final. Manchester City e Lyon, vocês não podem perder, tá ok? Vamos virar a chave, vamos vir aqui para o Brasil, que está em andamento aí, o seu principal campeonato, o campeonato brasileiro, o brasileiro começou na última semana e nesse final de semana já tem a sua terceira rodada, tá bom? Amanhã três jogos para abrir essa rodada aí. Sete horas da noite, na Arena do Grêmio. O Grêmio, que está invicto nesse campeonato brasileiro, recebe o Corinthians, que estreou na última quarta-feira. Teve um apagão em dez minutos e perdeu a partida, né? Está zerado aí o Corinthians. Então, na Arena do Grêmio, jogaço entre Grêmio e Corinthians. O Grêmio deve ter a volta de seus titulares aí. Lembrando que o time que enfrentou o Ceará na última quarta foi um time meio misto, né? Tá bom? Um pouco mais tarde, sete e meia da noite, confronto de equipes que ainda não pontuaram. Grandes equipes aí no cenário do futebol brasileiro, que estão zeradas, meus amigos. O Coritiba, que voltou apenas esse ano à elite do futebol brasileiro, joga em casa, no Conto Pereira. Recebe o Flamengo, que beira uma crise aí estranha, né? O clube que conquistou tudo no ano passado, após a saída do Jorge Jesus. Trouxe o Dominic Torrente e ele está com dois jogos aí, duas derrotas, né? Uma derrota cachapante para o Atlético Goianiense. Outro clube que voltou ali do futebol brasileiro. Realmente está ficando feio aí os bastidores ali no Flamengo, tá bom? O Coritiba deve ter por essa partida já o Neilton, que está se recuperando aí do coronavírus, mas já deve ser relacionado para o jogo de amanhã. E também deve ter o retorno do zagueiro Rodolfo, que inclusive já passou pelo Flamengo, tá bom? Já o Flamengo tem os desfalques de Rafinha, você vai saber porquê logo mais. E do goleiro Diego Alves, que foi expulso na última partida, tá bom? O técnico Dominic Torrente deve... a gente não sabe o que ele vai fazer, né? Mas ou ele vai improvisar o Rodrigo Caio ali no lateral direito, igual ele fez quarta-feira, porém não deu muito certo. Ou ele vai realmente escalar o lateral direito reserva, tá bom? Para substituir o Rafinha. E para fechar, às 9 horas da noite, a equipe do Palmeiras joga em casa recebendo a equipe do Goiás. A equipe do Palmeiras que estreou na última quarta-feira com um empate. E o Goiás estreou na última quarta-feira com uma derrota. Então são duas equipes que tem apenas um jogo, que vão aí para essa segunda partida, buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, tá bom? É, o Goiás pode ter a volta aí de alguns jogadores que estavam contaminados com o coronavírus. Deve ter um time mais reforçado, tá bom? É esse então, o Brasileirão! Amanhã três jogos então, para abrir essa rodada. E aí no domingo tem o fechamento da rodada. Agora vamos trazer algumas notícias que envolvem Brasil, Europa e muito mais. Hoje, sexta-feira, o mercado foi recheado de transferências, hein? Vamos começar por uma transferência na Inglaterra. Não troca de cidade, né? Mas troca de time. O meio-campista brasileiro, o Willian, jogou temporadas aí pelo Chelsea, né? É um xodó, inclusive, da torcida, pelo menos era, né? Porque assinou aí com o principal rival do clube, o Arsenal, também na cidade de Londres. Então, o Willian chega aí aos Gunners. Que disputarão a Europa League aí na próxima temporada, tá ok? Sejamos boa sorte aí ao Brasileiro, assim como ele já fez uma boa passagem pelo Chelsea, que ele faça uma boa passagem também pelo Arsenal, tá bom? Já o Benfica, meus amigos, está imparável. Depois da chegada de Jorge Jesus, ele já tinha apresentado o Gilberto, né? E mais alguns esforços. Hoje apresentou mais três, incluindo o brasileiro Everton Cebolinha, que veio do Grêmio, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente. Chega aí ao Benfica, tá bom? O zagueiro Vertogen, que jogou no Tottenham nas últimas temporadas, ele é belga, também está nessa lista. 33 anos foi apresentado hoje. E pra fechar, o atacante alemão Walschmidt, que estava aí na equipe do Red Bull Leipzig, tá bom? Ele chega aí também à equipe portuguesa, ao Benfica. E pra fechar, o porquê do Rafinha não jogar amanhã. Porque ele já está de malas feitas para a Grécia. Rafinha assinou com o Olympiacos, tá ok? Sai do Flamengo após uma gloriosa campanha e apenas um ano. Mas Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, uns títulos aí pra carreira do Rafinha. Ele então volta à Europa, onde defendeu o Schalke 04, o Bayern de Munique. Agora vai defender o Olympiacos da Grécia, tá ok? Uf, é isso então de transferência? Olha quantas, hein? É isso então que eu tinha que trazer pra vocês hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque amanhã eu volto com um vídeo novo, tá bom? Contando o que aconteceu no último confronto de quartas de final da UEFA Champions League. Tá ok? Deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante. E manda pros seus amigos, pra eles não perderem nada do que aconteceu hoje do massacre alemão pra cima do Barcelona. Realmente um vexame do Clube Catalão, né? E pra ficarem ligados aí em tudo que vai acontecer amanhã, tá ok? Eu vou indo nessa e amanhã, sabadão, eu volto. Fui, valeu!